e aí gente fina beleza aqui é o felipe g play android trazendo mais um vídeo pra vocês galera e eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês como vocês verem quantos inscritos que vocês têm tempo real agora meu canal eu criei faz dois dias no meu canal e já tem 24 inscritos galera muito obrigado a todos que se inscreveram no meu canal e vamos para o vídeo aqui ó né eu vou mostrar como é que faz vamos supor ó é que vai tal o link se vai abrir vai estar na conta já vai mostrar o do cara aí você vem cá você quer ver o seu tipo um pôr é um pensar aqui é deixa eu pensar wesley br vamos ver um inscrito que ele tem tempo real vamos ver 2.963 inscritos agora vamos ver vamos ver agora vamos ver 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 vamos Vamos ver, vamos ver 384.866 inscritos Caramba, gente Nossa, aumenta um a cada um minuto Cada um segundo Não um minuto, um segundo Vai aumentar de novo Aumenta, aumenta Aumenta, aumenta Vai aumentar, vai aumentar Aumentou mais um, galera Vamos ver se ele consegue 70 170 Vamos ver Se menos de um Nossa, 69, galera 869 Vamos ver se vai o 70 Vamos ver Vamos ver, vamos ver 871 Já pulou 2, 3, 384.871, galera E vamos terminar aqui o vídeo com o meu, né Felipe Gplay Nossa, eu tô apagando tudo aqui Galera, o download O download não, né Esse negócio que vocês entrou aqui Vai tá na descrição, galera Pra vocês entrar Pra ver Quanto Pra ver Se aumenta de vocês Vamos ver Vamos ver Se o meu tem mais um Felipe Gplay Andoide Vamos ver Se tem mais alguns escritos Tem 25 Vamos ver Vamos ver, vamos ver Eita 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 Vamos ver Vamos mostrar Nossa, galera Não tá indo, não Aqui Channel Not found The entering The channel Early Não sei Eu devo ter errado em alguma coisa Aqui, ó Felipe Gplay Droid Droid Vamos ver Agora eu acho que eu acertei É isso mesmo, galera Eu tinha errado em alguma coisa Vamos ver Tá 24 ainda Vamos ver Se a gente consegue Até amanhã, galera Ter uns 30 inscritos Se tiver 30 inscritos Eu não vou Eu vou fazer Uma introdução nova Eu vou fazer também Um desafio Desafio da camisinha Você enche ela de camisinha Enche ela de camisinha Não Enche ela de água E ataca a nossa camisinha Então, deixa seu like aí Se inscreve se ainda não é inscrito E eu vou deixar Minha rede social aí E o link Desse Negócio aqui, galera Viu? É... Meu Facebook é Laurice Gabriela Felipe E vai tá na descrição também E fui! Tchau